E que ela é toda montada, siliconada, mas não dá nada Ela tá no corre, a nave é quitada e já tá paga Não se preocupar com o tamanho do short Foi a blusa da planet que te deixou quente Foi o Zé Mané que paga de garanhão Ela é patroa, lançou lente nos net E o boot que ela causa custa mais de um barão E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã E que ela é toda montada, siliconada Mas não dá nada, ela tá no corre, a nave é quitada e já tá paga Não se preocupar com o tamanho do short Foi a blusa da planet que te deixou quente Foi o Zé Mané que paga de garanhão Ela é patroa, lançou lente nos net O boot que ela causa custa mais de um barão E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã E ela requebra, rebola como se não tivesse amanhã Princesa da favela, e faz as inimigas invejosas virar fã WG Splatfuck lançou, fudeu